Olá, eu sou a Maria Camões e faço a Lucy no Fairy Tail, aqui na Buggy Media. Hoje vão poder ficar aqui comigo a ver-me gravar, tá bem? Só espero que corra bem. Então vá, vamos lá. Quando quiseres, podes pôr. Sim senhora, 344. E isto não é um jogo! Tenho que repetir aqui, falta o... levaste um cartão vermelho. Levaste um cartão vermelho! Nós, por norma, temos tendência a olhar, lermos a frase, decorarmos e depois fazermos ali para os bonecos, para a boca dos bonecos, que é para ser que eles não falam portugueses. De repente, tínhamos um salão de baile no meio da rua. Mas... não sei como, acabei por perder o meu parceiro de dança! Não chamei não! Ficou curta, temos que repetir. Não chamei não! Tu danças mesmo bem! Ah, sim! Não estás a exagerar! Sim, sim! Mas não estás a exagerar! Acalou! Então é neste palácio que vai decorrer o baile mágico? Já vi que só quiseste vir por causa do baile! Está curtíssima! Ficou curta, temos que repetir ainda mais tente! Já percebi que só quiseste vir aqui por causa do baile! Não precisas... Ai, está lá, está muito irritada! Parabéns! Não precisas de usar a tua telepatia para nos dizer estas coisas! Está um bocadinho! Ficou muito grande! Não uses a tua telepatia para nos dizer estas coisas! Warren! Cale... Cale... Ai... Ah, não tem vontade! Ok! Cale a boca vocês dois dois! Como podem perceber... Ela tem muita energia! E é preciso um bocadinho de paciência para maturar e agradar isto! Ah, futuro noivo? Então, esse tal do velveno vai tentar... Vai aqui? Outra boa, não. Vai tentar roubar o anel, é isso? Ok. Então, esse tal do velveno vai tentar roubar o anel, é isso? Então, esse tal do velveno vai tentar roubar o anel. Já agora, dizia no folheto da missão que se capturássemos o velveno, senhor... Já agora, dizia no folheto da missão que se capturássemos o velveno, senhor... É, agora não dá. Agora tem que acelerar. Repetimos muitas vezes. Olha, já agora, se calhar... Olha, já agora, dizia no folheto da missão que se capturássemos o velveno, senhor... Espetáculo! Vamos ganhar dinheiro! Nunca se sabe... Pausa, 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 pausa... Deixa um bocadinho de estirar. Nunca se sabe... Às vezes pode ser pedido em... Nunca se sabe... Até pode ser pedido em casamento durante o baile... Ai, eu nem acredito no que os meus olhos... Nunca os... Nunca os... Nunca os... Ai, eu nem acredito no que os meus olhos estão a ver... Está curtinha mesmo assim. Essa está com tanta vontade de participar como quando fizemos aquela... É enorme... Ok. A Erza está com tanta vontade de participar como quando fizemos a pesa! Onde é que se meteu o Natsu? A única coisa que podemos fazer é tentar investigar os convidados sem dar nas vistas. Se ele soubesse... Era o que eu esperava... Oh... Oh... Sim... Bem, parece que a situação se descontrolou como é habitual... Bem, parece que a situação se descontrolou como já é habitual... Por que é que ela está a dançar com a Erza? Mas... Para que é que é que queres pedir em casamento? Mas, afinal, para que é que é que queres pedir em casamento? Casamento? Ah, não. Boca fechada, boca fechada. Aceita! É um conto de fadas? É um conto de fadas? Bem, isto é que foi uma reviravolta. Espero um dia também poder receber um pedido de casamento assim. Ah, está curtinha. Espero um dia também poder receber um pedido de casamento tal como este. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, para de me dar pisadelas, Natsu! Ah, aguenta só mais duas horas. Tu consegues, Natsu? Este feitiço costumava revigorá-lo logo. Revigorá-lo logo? Revigorá-lo logo fica mais... Deixe. Este feitiço costumava revigorá-lo! Não acredito! Isso é possível! Uau, isto está a ficar demasiado deprimente. Isto está enorme. Isto está a ficar deprimente. 7.43. Ah, o que é que se passa? Imagem tão esquisita. Onde? Iá. Parem! Aqui só pode entrar pessoal autorizado! Entrar! Não é, na gorda! Parem! Vocês não têm autorização para entrar aqui! O que é que estão a fazer? Vocês não têm autorização para entrar aqui! Ah! Opa! De vez em quando não estou mais fácil de eu, assim, os jones. Ah, sim. Oi, princesa. Ah! Ah! Malandro a sério? Ah, não me digam que a vossa verdadeira intenção é levar esta carga! Opa! 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 O que é isto? O que é isto? Pois? Ah, a sério? Pera, não! Não estamos contentes! Vamos fazer aqui um plano diferente! Opa! Não estou a fazer o twerk! Não me aguento! O que é que vocês... Fazer, fazer, fazer! Ok, vale! O que é que vocês estão a fazer? Opa! Opa! Vai correr tudo bem, Wendy! Ai, está enorme! Não dá para Wendy! Vai correr tudo bem! Opa! Está a ficar muito estranho! Ah! Podiam ter... Podiam ter escolhido outro episódio para gravar... Para se porem a filmar-me... Porque é este episódio... Opa! O que é isto, meu? Rabos por todo lado! Por favor, não ponham esta parte! Opa! Tchau pessoal! Beijinhos! E obrigada por terem assistido! Até logo! Magda e mídia! Tchau, tchau.